Com o feriado de carnaval está chegando, alguns órgãos públicos vão ter a sua paralisação no feriado. Mas quem vai falar conosco a respeito dessa paralisação no município é o vice-prefeito Fabrício Mello. Fabrício, como vai ser aí o trabalho da prefeitura e dos órgãos municipais para atender a população nesse feriado? Assim como o governo do estado, a prefeitura também decretou o ponto facultativo na segunda e na quarta-feira, a não ser os trabalhos essenciais, como o hospital, as pessoas que trabalham de plantão, os trabalhos essenciais continuarão trabalhando durante esse período. Mas na segunda e na quarta-feira será ponto facultativo. Também a educação, como já tem um calendário programado, na quarta-feira irá trabalhar também. Ano mais, todos os outros órgãos estarão em ponto facultativo nesses dias. E só voltarão a trabalhar na quinta-feira? Isso mesmo, quinta-feira é retorno normal das atividades da prefeitura.